Vamos hoje falar um pouquinho de Zdrat Hashem, da nossa próxima parada do calendário judaico, a nossa festa de Rosh Hashanah, que também é conhecida como Yomadil, o dia do julgamento. Todos os nossos atos vão ser passados na frente de Hashem, todos os detalhes, todos os pensamentos, todas as intenções, e Deus vai julgar, assim está escrito no Talmud, que Deus vai abrir três livros, o livro da vida, o outro livro que a gente não vai nem lembrar dele, e aqueles que vão ficar pendurados até o Yom Kippur. Então, na verdade, Rosh Hashanah é parte de um período chamado Aseret Yemei Tchuvah, os dez dias de arrependimento, e na verdade, Tchuvah, ele não significa só o arrependimento, significa os dez dias de retorno, da gente, Bezrat Hashem, a gente retornar para Hashem. Um dos pontos aqui que a gente vai aproveitar hoje para se preparar para o Yomadil, se preparar para Rosh Hashem, a gente falou no título do Shior, que a gente vai tentar ver o que a gente precisa mudar para Rosh Hashem, para Bezrat Hashem, ter bons decretos, ter um ano bom, ter um ano de brahot, ter um ano de alegria, e para saber o que mudar, a gente deve saber o que não mudar. O que significa isso? Eu lembro sempre de uma história que, apesar de parecer uma piada, é uma história verdadeira. Uma vez, um Rav, ele recebeu uma doação de um Sefer Torá, Rav Yaakov Kamenetsky, Zegret Sadek Levraha, um Rav dos Estados Unidos, e a senhora que estava doando o Sefer Torá, ela também doou a roupa do Sefer Torá, com nomes, Leilunismat, de Elevação da Alma, e ela esqueceu um pequeno detalhe, cada Sefer Torá, ele tem um tamanho, não existe um tamanho padrão para Sefer Torá, Sefer Torá depende do sofer, tem pessoas que escrevem em pergaminhos menores, tem pessoas que escrevem em pergaminhos maiores, então não existe um tamanho padrão, e essa senhora esqueceu de perguntar para o Rabino qual ia ser o tamanho do Sefer Torá. Então ela fez aquela roupa de veludo, quem tivesse o Sefer Torá, e quando o Sefer Torá finalmente ficou pronto, e eles foram colocar a roupa de veludo pela primeira vez, a mulher ficou extremamente decepcionada, porque ela descobriu que infelizmente a roupa ficou curta, a roupa ela não tinha a altura total do Sefer Torá. Então essa senhora vira para o Rabiakov Kamenevski e fala, Araf, vamos ter que cortar esse Sefer Torá para poder caber a roupa. E o Rabiakov virou para essa senhora e falou, minha senhora, a gente faz mil roupas para o Sefer Torá, mas no Sefer Torá a gente não encosta. Apesar de parecer uma brincadeira, tem gente que acha que a Torá precisa se adequar à minha vida. Não eu preciso me adequar para cumprir a Torá, para cumprir a vontade de Hashem, é a Torá que tem que se adequar ao meu estilo de vida. Eu não vou mudar a Torá, o que der para encaixar na minha vida, eu vou encaixar, o que não der, o que não bate com o meu estilo de vida, eu não vou fazer. Isso não é cumprir a vontade de Hashem. Justamente em Roshanah, é uma oportunidade que a gente tem de parar para refletir o quanto eu estou andando de acordo com a vontade de Hashem, como meus atos são de acordo com o meu objetivo de vida, se eu estou fazendo o que Deus gostaria que eu estivesse fazendo, ou se, infelizmente, a gente está distante. O que é o conceito da Tchuvá? Quando eu descubro que eu não estou andando no caminho correto, simplesmente a gente precisa mudar. A gente precisa, com mudanças pequenas, mais constantes, a gente vai tentar entrar no caminho correto e cumprir a vontade de Hashem. O que aconteceu historicamente em Roshanah? Temos dois eventos aqui, muito importantes na história, e que isso representa um pouco da essência do que é Roshanah. No primeiro dia da criação de Adama e Rishon, Adama e Rishon, ele tinha algumas horas do teste dele, Deus falou para ele, você pode comer de todos os, as frutas aqui do Gan Eden, mas uma única fruta você não pode comer, a fruta do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, esse teste ia levar algumas horas. Ele foi criado na sexta-feira e no Shabbat já seria permitido ele comer daquele fruto, mas infelizmente, Adama e Rishon, ele errou, ele foi lá e comeu daquele fruto, e até hoje em dia a gente tem consequências negativas. Um outro acontecimento importante, inclusive é uma das leituras que a gente vai fazer da Torá em Rosh Hashanah, é sobre a história de Avraham Avinu e a Akeidat Yitzhak. O Avraham, ele levou 100 anos para conseguir ter um filho, Sará levou 90 anos, e quando finalmente eles conseguem ter um filho, o que acontece? Deus aparece para Avraham e fala, Avraham, pega o seu filho, o seu único filho, o filho que você ama, e eleva ele sobre o altar de sacrifício. Então, um teste dificílimo para Avraham Avinu, mas a gente sabe o final da história, Maru Hashan, ele teve a coragem, ele teve a força, ele levou o filho para ser levado sobre o altar, e na última hora o anjo segurou a mão dele e falou, Avraham, não encosta no teu filho, não faz nada, porque eu já vi que você tem temor a Deus verdadeiro. Por que que essas duas histórias aconteceram exatamente em Rosh Hashanah? Olha que incrível, se a gente olhar os dois eventos, o que que eles mostram para a gente? Testes, testes na vida do ser humano, isso é a nossa vida, Deus colocou a gente aqui nesse mundo, e todos os acontecimentos são, na verdade, um grande teste. Será que a gente vai escutar a vontade de Hashanah ou não? Quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente pensa, óbvio que sim, como que eu não vou escutar Hashanah? Como que eu não vou escutar o que Deus me pediu? Mas, na prática, a gente sabe que não é tão simples assim. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a capacidade de começar a fazer cálculos, e, muitas vezes, a gente quer fazer melhor do que Hashanah pediu. Por mais que pareça uma bobagem gigantesca, mas o ser humano tem essa capacidade de, infelizmente, achar que ele pode fazer melhor do que Hashanah pediu. Adama-Rishon, Deus fez um pedido para ele, não tem dúvida nenhuma, não tem nenhuma maneira de interpretar a vontade de Deus diferente. Ele falou, não come desse fruto. Foi lá Adama e comeu daquele fruto. Como a gente entende o erro de Adama-Rishon, então, Adama-Rishon, o que que ele, o que que está acontecendo? Ele faz o seguinte cálculo. Olha, é verdade que Deus me pediu para não comer, mas eu vou fazer melhor do que ele pedir. Como? Eu sei do conceito da chuva. Eu sei do conceito do arrependimento e uma pessoa que ele faz uma coisa errada e ele se arrepende e ele vai para o caminho correto, ele pode chegar num nível ainda maior do que ele estava antes. esse foi o cálculo de Adama-Rishon, mas esse é o cálculo errado. Se Deus nos livre de forma não intencional, a pessoa caiu, é óbvio que através da chuva, o retorno, ele pode chegar num nível ainda maior do que ele estava antes. Mas a pessoa não pode se colocar nesse tipo de teste de falar, eu vou errar de propósito para fazer chuva e chegar num nível mais alto. Esse foi o erro de Adama-Rishon, ele fez cálculos, ele fez contas. É verdade que Deus me pediu isso, mas eu vou fazer melhor do que Deus pediu. não existe fazer melhor do que Deus pediu. Quem aprendeu essa lição muito bem, Abraham Avinu. Abraham tinha um milhão de motivos para não cumprir a vontade de Hashem. Hashem pediu para ele, olha, vai lá e sacrifica o teu filho. Abraham deve ter pensado, peraí, eu acho que Deus enlouqueceu, como assim eu vou sacrificar meu filho, todo o meu trabalho para revelar Deus do mundo vai se perder, não vão ter seguidores, ninguém mais vai pegar essa herança de saber que existe um criador do mundo inteiro. Então, como que eu vou sacrificar meu filho se isso vai ser ruim para Hashem? Fora isso, na época de Abraham existia uma idolatria chamada moler. O que é essa idolatria? As pessoas, os próprios pais, eles passavam seus filhos em cima de uma fogueira e matavam seus filhos queimados para esse Deus chamado moler. Abraham, ele lutou contra isso com todas as forças, ele mostrou que nunca um Deus pediria para você sacrificar o teu próprio filho, de repente aparece Hashem e fala para ele, pega o teu filho e eleva sobre o altar. Aqui, Abraham podia ter pensado nas consequências. Imagina Abraham voltando para casa e as pessoas perguntando onde está teu filho Isaac? Ah, então, Deus pediu para eu sacrificar ele e eu sacrifiquei. Vai ser um Hilul Hashem, o nome de Deus vai ser manchado e o nome de Abraham vai ser manchado. Espera aí, ninguém mais escuta esse homem porque ele é um hipócrita, ele é um mentiroso, ele falou para a gente não sacrificar o nosso filho para o nosso Deus, mas ele vai lá e sacrifica o filho dele para o Deus dele. Ele é um hipócrita, não vamos mais escutar ele. Abraham, não faltavam motivos, nem motivos intelectuais, nem motivos emocionais para não cumprir a vontade de Hashem e a vontade dele era encontrar desculpas para não fazer o que Hashem pediu. Mas o que o Passob da Torá ensina para a gente? Vai Ashkem Avraham Baboker. Avraham, ele madrugou para cumprir a vontade de Hashem. Ele foi fazer exatamente o que Hashem pediu. Hashem, eu não entendo por que que você está me pedindo isso, eu não sei qual é a lógica, mas a tua lógica é superior, é infinita, e eu sou uma pessoa finita, eu vou te escutar mesmo que eu não te entenda. Avraham está fazendo o conserto de Adam Marishan. Adam, qual que é o erro dele? Fazer cálculos, eu vou pensar e eu vou fazer melhor do que Hashem pediu. Avraham, ele mostra para a gente não existe melhor do que Hashem pediu. A história de Adam termina de maneira trágica, Adam, ele tropeça, ele traz morte para o mundo, ele traz sofrimento, dificuldade de sustento até hoje em dia. Quais são os dois maiores sofrimentos que um ser humano passa na vida? Dificuldade de sustento e lidar com a morte. Tudo isso é consequência de Adam que quis fazer melhor do que Hashem pediu. Qual é a consequência de Abraham Avino? Que ele foi sacrificar o filho dele, no final das contas, não teve sacrifício, terminou tudo o Bexaló, e nós somos os herdeiros de Abraham Avino, e a gente sabe que o correto é cumprir a vontade de Hashem, exatamente como ele comandou para a gente. Então, Rosh Hashanah, é o momento que a gente vai fazer uma reflexão, uma introspecção, o quanto eu estou andando nos caminhos de Hashem, o quanto a minha vida vai se dobrar para encaixar no modelo da Torá, ou se a gente vai viver a vida de acordo com a nossa vontade. Deus, ele já falou para a gente que aquele que vai cumprir a Torá, a gente tem visto nas Parashiot que a gente leu nas últimas semanas, Deus falando para a gente claramente, eu coloco diante de você a Brajá e a Maldição, eu coloco diante de vocês a vida e a morte e Hashem, ele pede para a gente o Bahar Tabarraí, por favor, escolhe a vida, a vida tem dois caminhos, existe o caminho da Brajá, existe o caminho da Maldição, muitas vezes o caminho da Maldição, ele parece um caminho mais curto, ele parece um caminho mais bonito, ele parece um caminho com mais prazeres, enquanto o caminho da Brajá, às vezes ele parece um caminho mais longo, ele parece um caminho mais difícil, mas Deus ensina para a gente escolhe a vida, escolhe a Brajá, toda vez que a gente cumpre a Torá, por mais que a gente tenha que abrir mão muitas vezes de prazeres imediatos, vamos dar um exemplo, Cachrut, é muito mais fácil comer não caché, não caché, vende em qualquer restaurante, eu posso misturar carne com leite, não caché, qualquer lugar que eu vou viajar, eu entro no primeiro bar e eu como o que eu quiser, eu entro no primeiro restaurante, sem limites, sem nenhuma proibição, ser caché significa, às vezes, abrir mão de prazeres, é mais difícil, é mais complicado, só que Deus está avisando para a gente, esse é o caminho da Brajá, a gente viu essa semana no livro Dere Hashem, está escrito no Dere Hashem que o mundo material, ele pode puxar o ser humano até ele se afogar, ele se afundar completamente nos prazeres do mundo material, ou a gente pode usar o mundo material para trazer luz para a nossa alma, como pode ser que o mesmo mundo material, ele pode fazer a gente se afundar, ou ele pode trazer luz para a nossa alma, e a resposta é, Deus colocou através das mitos votos, limites e intenções, se eu uso o mundo material, do jeito que eu tenho vontade, na hora que eu tenho vontade, a gente vai comer nas quantidades que a gente quiser, e fazer tudo do jeito que a gente quer, isso vai levar para uma escuridão espiritual, mas se eu fizer as coisas com limites, se eu fizer as coisas com controle, se eu fizer as coisas com a kavanah, com a intenção correta, isso vai trazer para gente iluminação espiritual, então, desdratashem, primeiro ponto, a gente tem que saber o que que eu preciso mudar, a nossa vida vai mudar para se adequar a Torá, e não a Torá vai se adequar para caber na minha vida, e a gente vai fazer o que a Shem pediu, mesmo que às vezes vai ser difícil, mesmo que às vezes eu vou ter que abrir mão de certas coisas, eu estou escolhendo o caminho da vida e o caminho da Brajá, e Deus nos livre, eu estou me afastando desse caminho que parece bonito, que parece fácil, mas que leva as pessoas para uma escravidão espiritual, que leva as pessoas para um caminho de escuridão, para um caminho de morte, tanto espiritualmente quanto fisicamente, parece já exagero, o pessoal fala, esse rabino aí é muito exagerado, vamos pegar quem são as pessoas entre aspas, mais bem sucedidas do mundo material, hoje em dia a gente tem alguns atletas que ganham por dia milhões de dólares, a gente tem artistas de cinema que ganham milhões de dólares, a gente tem pessoas importantes que ganham milhões de dólares e tem fama, tem dinheiro, tem tudo que o mundo material pode oferecer, em geral essas pessoas, a vida delas é um desastre, são pessoas que acabam falecendo jovens, overdose de drogas, são pessoas que infelizmente já estão no quarto, quinto, sexto casamento, são pessoas que se suicidam em idade jovens, elas escolheram o caminho da clalá, o caminho da maldição e não o caminho da brahá, fazer tudo que tem vontade, preencher todos os desejos materiais e a gente vê que essas pessoas não são felizes, não escolheram o caminho correto e o preço acaba vindo, a conta vem e ela vem cara na vida dessas pessoas. Tem duas maneiras de a gente olhar para Roshaná, se a gente está falando que Roshaná é uma época de mudança, é uma época de conserto, é uma época de receber na minha vida que eu quero crescer, eu quero mudar, eu quero melhorar, principalmente como ser humano. Então, tem duas maneiras da gente olhar, vamos lembrar o Roshaná do ano passado, quantas coisas eu decidi que eu ia fazer e eu não fiz, olha, o ano passado eu decidi que eu quero dar mais sedacá, eu quero ajudar mais os pobres, eu vou fazer alguma coisa voluntária, eu vou parar de falar Roshaná, quantas coisas a gente recebeu para a gente no ano passado e se a gente olhar, a gente continua no mesmo lugar. Um aluno, ele virou para mim Florav, você não sabe que impressionante, eu achei agora o papelzinho que eu levei para o Roshaná do ano passado e os pontos que eu queria crescer no Roshaná desse ano, eu vou levar o mesmo papel, porque não mudou nada, porque não mudou nada, o ponto é, não adianta só chegar em Roshaná e falar Hashem, eu quero mudar e não fazer nada para isso acontecer. Essa é uma grande diferença, Deus nos livre comparar, mas quando a gente fala sobre Roshaná, o ano novo, para muita gente, talvez a ideia que passa na cabeça é a ideia do Réveillon, qual a diferença do Réveillon para Roshaná, Deus nos livre, a gente comparar os dois conceitos, Réveillon, a pessoa canta, dança, bebe até cair e no dia seguinte a vida continua igual, chega no final do ano, a pessoa decide, nesse ano eu quero emagrecer, nesse ano eu vou fazer mais exercício, nesse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e no dia seguinte a pessoa acorda igual. Isso não é Roshaná, Roshaná eu estou recebendo na minha vida que eu quero mudar e eu quero crescer. então primeiro ponto para dar certo na nossa vida é olhar o Roshaná do ano passado, as coisas que eu gostaria de ter crescido, por que que eu não cresci, por que que não deu certo, eu decidi que eu quero parar de falar Lashaná e eu percebi que não deu certo, esse ano eu continuei falando Lashaná, porque talvez eu deveria ter estudado pouco, todos os dias, dedicar 10 minutos para as leis de cuidados com a fala. No ano passado, eu decidi que eu queria fazer um trabalho voluntário, mas eu não fiz, por que? Porque não tive tempo, será que você não teve tempo ou você gastou o teu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso em besteiras, em coisas que não agregam absolutamente nenhum valor, se a gente tivesse canalizado o nosso tempo para as coisas importantes, sobraria tempo para muito voluntariado. Então, temos que olhar a primeira coisa, olhar para trás, entender as coisas que eu gostaria de ter mudado, porque eu não mudei. Talvez também um ponto, se a gente não quis mudar coisas demais ao mesmo tempo. Também o nosso Yetzer Ará, a nossa má inclinação, ela não quer que a gente mude, ela não quer que a gente cresça, então o Yetzer Ará fala, o ano que vem eu vou parar de falar Lachonará. Isso é tão impossível quanto uma pessoa que nunca fez ginástica na vida, ele decidir que a partir de amanhã ele vai fazer alterofilismo e ele vai levantar um peso de 100 quilos, ele nunca levantou nem 10 quilos, mas a partir de amanhã ele vai levantar 100 quilos, não vai conseguir. O que que a gente precisa fazer? As nossas cabalotes, as nossas decisões de Rosh Hashanah tem que ser feitas com sabedoria, dentro do nível de cada um, dentro das nossas limitações, a gente tem que querer crescer, mas tem que ser passos firmes e seguros. Não dá para do ano para o outro, eu decidi que eu nunca mais na vida vou falar Lachonara. Não vai acontecer e a pessoa vai se sentir fracassada e vai desistir do projeto. Vamos fazer um novo projeto. Eu vou, por exemplo, dedicar 10 minutos por dia para estudar Zalchot. Eu vou dedicar uma hora no meu dia, das 9 às 10 da manhã, nessa hora eu não falo Lachonara de jeito nenhum. eu vou amarrar uma fita no braço para me lembrar que das 9 às 10 da manhã eu não falo Lachonara. Ah, mas só isso, Ravim, 24 horas, uma hora por dia é um degrau, é um começo, depois a gente vai para duas horas, depois vamos para cinco horas, até a gente Bezratashem, dessa maneira, chegar nas 24 horas. Então, um ponto aqui que a gente tem que lembrar em que áreas de Bezratashem a gente precisa crescer na vida, talvez um dos momentos mais marcantes de Hiroshanah e também de Om Kippur é uma reza chamada Onetane Tokes. Tem uma história um pouco trágica por trás dessa filá, mas o ponto principal é que nessa filá a gente fala que nesse dia, nesses dias, a série Temei Tchuvá, os 10 dias de retorno que vão de Hiroshanah até Yom Kippur, Deus vai decidir quem vai viver em paz quem vai viver em guerra, quem vai ter fartura e quem vai ter faltas, quem vai ter saúde, quem vai ter doença, quem vai ser inscrito para a vida e Deus nos livre, quem vai ser inscrito do outro lado. Tudo é decidido nos Aseret Temei Tchuvá, os 10 dias de retorno. E como a gente termina essa filá, mais três coisas podem mudar o mau decreto. Tchuvá, filá e tzedakah. Essas três áreas da nossa vida, a gente precisa mudar. Tchuvá é o retorno, é o arrependimento, é a nossa conexão com Deus, é fazer com que Hashem, ele seja o mele, ele seja o rei da minha vida e ele que vai ditar os meus passos, ele que vai ditar os caminhos que eu vou seguir na minha vida, isso é Tchuvá. Tchuvá, filá, filá, a nossa reza, a gente vai entrar um pouquinho nos três pontos aqui, melhorar a nossa filá, filá é um serviço do coração, não da boca, precisa melhorar a nossa filá e finalmente se dakah, se importar com os outros, se importar com todas as pessoas que estão passando por necessidades, não só necessidades físicas, mas muitas vezes também tem pessoas com necessidades psicológicas que a gente pode, com poucos esforços, a gente pode mudar a vida das pessoas. Então, o Raph Pesachron, ele traz aqui uma sugestão dessas três áreas da vida, o que a gente poderia mudar. Na área da chuva, o arrependimento, a mudança, aonde a gente pode mudar, um dos pontos principais é parar de julgar Hashem. O que quer dizer julgar Hashem o tempo inteiro quando acontecem coisas na nossa vida que a gente não gostaria, que a gente, entre aspas, não concorda, a gente começa a questionar a bondade e a perfeição de Hashem. A gente precisa saber que tudo que Hashem faz é perfeito, tudo é na medida exata, no momento exato, para Deus não existe mais cedo, mais tarde, para Deus não existe mais ou menos, tudo que está acontecendo é exatamente o melhor que tem que está acontecendo nesse momento. Então, interessante que em Yom Kippur em especial, a gente relembra dos Asara Aruguei Malca. O que é isso? São os dez mártires que morreram, entre eles Rabia Kiva, foram mortos pelos romanos simplesmente por cumprirem a Torá e as Mitzvah de Hashem. Tem um Midrash que fala que quando começaram a matar esses dez mártires que os anjos lá no céu começaram a gritar Hashem, essa é a Torá e essa é a recompensa dela, pessoas que dedicaram a vida para cumprir a sua Torá, pessoas que dedicaram a vida para cumprir as Mitzvah, para ensinar a Torá para os outros, essa é a recompensa, eles morrerem sob torturas terríveis, como a gente sabe que Irabi e Akiva passaram pente na pele dele para arrancar toda a pele dele, um pente de ferro, essa é a Torá e essa é a recompensa Hashem. Assim os anjos gritaram para Hashem e Hashem falou se mais alguém abrir a boca eu volto o mundo para o todo avô, eu faço o mundo voltar para aquele caos original. Então, esse ensinamento é um pouco difícil da gente entender. O argumento dos anjos está perfeito? Espera aí, Hashem, aonde está a justiça? Aonde está a tua bondade? por que Deus respondeu de maneira tão dura para os anjos? Olha que incrível, Gaon Mivilna responde com machado. Ele fala de um rei que quer fazer uma roupa para ser o rei mais elegante do mundo. Então, ele vai procurar quem é o melhor alfaiate que ele pode encontrar e ele descobre que é um eu dir o judeu é o melhor alfaiate. Ele já não gostava muito de judeus. A esposa dele, pior ainda, era uma antissemita de primeira, mas, como ele é o melhor alfaiate, vamos contratar esse judeu mesmo. E o rei compra o tecido mais caro, mais bonito que ele encontra no mundo inteiro, e ele contrata aquele alfaiate e ele fala, faz para mim a roupa mais bonita que você puder. o alfaiate fica lá trabalhando um mês, dois meses, três meses de espera, finalmente, Baruch Hashem, a roupa está pronta, quando o rei olha aquela roupa, é a vestimenta mais esplêndida que ele viu na vida dele. Então, ele prova aquela roupa, uau, como ele ficou bonito naquela roupa, como ele ficou magnífico, agora sim, ele parece o maior rei do mundo. Ele mostra para a esposa e a esposa fala, olha, eu vou ter que dar o braço a torcer, mesmo que o alfaiate, ele é um judeu, mas realmente a tua roupa está muito bonita, vou ter que admitir, mas tem um problema, você foi feito de trouxa, rei, esse alfaiate te roubou, quantos metros de tecido você deu para ele? Então, o rei falou, não, comprei mais ou menos seis metros de tecido e a esposa fala para ele com todo aquele veneno antissemita, está vendo como você é tonto, você acha que tem seis metros de tecido aí, esse homem te roubou, não deve ter nem três metros aí, ele pegou os outros três metros para ele, esse homem é um ladrão, você foi feito de trouxa, então o rei, apesar de estar contente com a roupa, ele fica louco da vida, ele manda chamar o judeu e fala, você vai morrer pelo teu roubo, do que roubo, rei, do que você está falando, você é um ladrão, você me roubou o tecido, Deus me livre, rei, nunca faria isso na minha vida, você roubou e você vai ter pena de morte, então esse alfaiate, ele fica apavorado, de repente ele tem uma ideia, fala, rei, você pode tirar um minuto sua roupa, então o rei tira a roupa, o alfaiate coloca a roupa em cima da mesa, ele tira do bolso uma faca e ele começa a desmontar a roupa inteira, começa a cortar todas as costuras e o rei começa a gritar, para, o que você está fazendo? Ele fala, calma rei, então ele desmonta a roupa inteira, todas as dobras, todas as costuras e ele estica o tecido na mesa e ele fala para o rei, por favor, rei, vem medir aqui o tecido e ele mede e tem seis metros exatamente, ele não roubou um único centímetro de tecido, mas, mas, alfaiate, agora você destruiu minha roupa, pois é, rei, você duvidou de mim, você duvidou da minha honestidade, eu tive que desmontar a tua roupa inteira para provar que eu tenho razão e que eu sou honesto e que eu não fiz nada de errado. Qual é a comparação na nossa vida, na questão dos anjos, Deus, ele construiu o mundo e esse mundo é construído com todos os níveis de perfeição, Deus fez o mundo exatamente para o que a gente precisa, para o nosso crescimento espiritual, mas, os anjos estão questionando, Hashem, você está sendo desonesto, aonde está a justiça, o que você está fazendo com o mundo? Então, Hashem falou, se mais alguém abrir a boca, eu vou ter que desmanchar o mundo inteiro, para vocês entenderem como meus cálculos são complexos, mas vocês vão ver que cada pequeno detalhe, tudo que eu faço no mundo é perfeito, assim também a gente precisa mudar, a gente precisa parar de questionar Hashem, o tempo inteiro a gente fica pensando, ai, mas se eu tivesse mais isso, eu ia ser mais feliz, ai, mas se Deus tivesse me mandado isso, ou se Deus não tivesse me mandado isso, aí sim, a gente tem que saber, Deus, ele manda exatamente tudo o que a gente precisa, se ele não mandou alguma coisa, é porque não era para a gente receber, se veio uma dificuldade, se veio um teste, a gente tem que saber que era esse teste que eu preciso passar para elevar minha alma, para descobrir um potencial que deu dentro de mim, então, a primeira coisa que a gente precisa mudar é parar de questionar a gente tem um Rav chamado Rav Mordecai Schwab ele tinha um aluno que todo ano, apesar de eles terem se distanciado fisicamente falando, quando chegavam os Rav o aluno ele fazia questão que ele quer visitar o seu Rav teve um ano que chegou a festa de Sukkot e a família ela liga para esse aluno e fala olha, esse ano não vem visitar o Rav Mordecai Schwab ele está muito doente você vai se assustar com a aparência dele, então, por favor, não vem. O aluno achou que era um pouco de exagero da família ele falou olha, isso não é motivo para eu não ir cumprir a mitzvah de visitar o meu Rav durante os Hagim eu estou indo visitar ele e ele vai visitar o Rav Mordecai Schwab e conforme a família tinha avisado para ele a hora que ele entra ele tem um choque ele fica pálido o Rav que ele tinha tanta vitalidade ele tinha tanta força quando ele vê o Rav completamente desfigurado por causa da doença dele ele quase desmaiou o Rav Mordecai Schwab percebeu na cara do Talmid que ele estava sofrendo por ele e ele falou não fica chateado não fica triste por mim eu estou feliz eu estou bem olha acabamos de passar Yom Kippur eu não consegui rezar eu não consegui fazer nada de tantas dores que eu tenho no corpo dores de cabeça terríveis mas não fui eu que me fiz doente fui o criador do mundo e se ele me fez assim Raim Birsonó eu vou viver de acordo com a vontade dele eu estou feliz que se essa é a vontade dele é isso que eu preciso passar então eu passo com alegria e apesar das dores e apesar das dificuldades ele conseguia com um sorriso no rosto ele conseguiu consolar o seu aluno quantas vezes na vida a gente com um monte de brahot um monte de coisas boas a gente está o tempo inteiro reclamando que isso está difícil e aquilo está difícil a gente tem que agradecer todas as situações que a Shem manda a gente Bezrat Hashem tem que receber isso com alegria segundo ponto que a gente precisa mudar é a nossa tefilah o que tem que mudar na tefilah óbvio tem áreas da tefilah fazer tefilah com cavaná não fazer as coisas de cabeça porque a gente não consegue ter cavaná não fazer a brahá do asher e atzar depois que a gente usa o banheiro não transformar ela em tefilah taderer que é a reza da estrada porque a gente faz andando a brahá e depois de um minuto nem lembra se fez ou não fez para faz a brahá de preferência lendo em algum lugar faz a tefilah com cavaná lembra você está falando com a Shem o criador do mundo isso com certeza a gente tem que mudar na nossa tefilah mas tem um ponto ainda mais importante a gente tem uma visão infantil da tefilah para a gente tefilah é ficar pedindo coisas para a Shem o tempo inteiro a Shem me manda isso me manda aquilo eu preciso é verdade que parte da tefilah é pedir para a Shem e isso coloca no coração que tudo vem dele e é importante pedir mas a tefilah também serve para a gente agradecer a Shem ao invés da gente ficar só pedindo a gente tem que se acostumar na vida a agradecer mais a Shem pelas brajot que a gente tem na vida infelizmente a gente se comporta que nem aquela criança mimada que ela vai lá no restaurante e nada ela gosta e ela não quer comer nada o garçom fica com dó da criança leva para a criança comer uma banana pelo menos comer uma fruta e os pais falam para a criança o que se fala e a criança fala descasca assim a gente acaba muitas vezes educando nossos filhos e pior ainda muitas vezes a gente acaba se educando de tempo inteiro está só reclamando está só pedindo está só exigindo e a gente esquecer de agradecer tanto as pessoas quanto o criador do mundo a gente precisa saber falar obrigado do mesmo jeito que a gente não esquece de pedir coisa para a Shem também não esquece de agradecer as brahot que ele já te mandou mesmo as coisas que você nem precisa pedir ele já te mandou teve uma vez uma pessoa chamada Hanania Halak ele era diretor de uma instituição chamada Ezermitsion que é para ajudar pessoas na área médica então alguém precisa de uma cadeira de rodas emprestado alguém precisa de boletas alguém precisa de um tratamento médico então eles ajudam tudo o que eles podem na área médica então isso isso é um GMAR uma instituição de bondade de pensar nos outros de ajudar os outros e certa vez o Hanania Halak ele recebeu a visita de um milionário americano ele quis conhecer a instituição obviamente ele quer fazer uma grande doação e eles sentam para conversar e no meio da conversa o Hanania Halak ele vê que já está tarde e eles decidem que eles vão fazer a reza da noite o Arvid lá no Cotel eles chegam lá no Cotel eles vão começar a rezar de repente eles olham tem um homem encostado com a cabeça lá no Cotel chorando sem parar esse homem chora e chora e chora e eles ficam com dó coitado deve estar acontecendo alguma tragédia com ele então o Hanania Halak vira para aquele doador americano e fala olha vamos fazer uma coisa vamos combinar uma coisa a gente vai conversar com ele a gente vai ver o que ele precisa se for alguma coisa médica eu vou cuidar dele se for uma necessidade financeira você ajudar ele combinado combinado então ele chama o homem e fala olha desculpa te atrapalhar mas aconteceu alguma coisa e o homem fala não não Baruch Hashem está tudo ótimo não não como assim olha se você está com um problema conta para a gente o problema tudo bem a gente vai te ajudar não 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 tenho problema nenhum Baruch Hashem está tudo ótimo mas como assim está tudo ótimo você não para de chorar olha faz uma coisa eu sou o diretor de uma instituição de coisas médicas se é um remédio que você precisa se é um tratamento eu vou te ajudar agora se for dinheiro esse senhor aqui Baruch Hashem ele recebeu Baruch Hashem ele pode te ajudar pega pega me fala o que você precisar a gente vai te ajudar esse homem ele enxuga as lágrimas dele ele dá um sorriso ele fala vocês não estão entendendo eu não estou precisando de nada eu estou aqui chorando para agradecer Hashem ontem eu casei o meu último filho e eu estou agradecido para Hashem a Braha que ele me deu com todos os filhos achei bons maridos boas esposas para todos os filhos eu estou aqui chorando não para pedir nada eu estou aqui chorando para agradecer Hashem então a gente Baruch Hashem tem que agradecer tem que pedir tem que mas agradece também eu lembro uma vez eu fui numa estava num dermatologista para o Hashem uma consulta de rotina e era a primeira vez que eu ia numa clínica e me deram um formulário e eu comecei a ver o formulário e era para preencher todas as doenças que a pessoa tinha e cada coisa terrível que tinha naquele papel tudo que eu ia escrevendo não eu falava Baruch Hashem não Baruch Hashem não Baruch Hashem não Baruch Hashem não agradece Hashem Loleino mesmo a pessoa que está com uma doença quantas outras coisas Hashem protegeu ela Hashem deu vida Hashem deu brahá então ao invés de ficar olhando o lado negativo e virar um reclamão olha as brahó que você tem na vida e começa a agradecer mais e por último só para a gente terminar a parte da Siddhaka Siddhaka não é só dar dinheiro para os necessitados Siddhaka significa se preocupar mais com os outros querer ajudar as outras pessoas saber abrir mão das coisas em prol dos outros ser uma pessoa menos egoísta teve uma vez uma família Baruch Hashem alegria a filha ficou noiva que alegria eles vão agora então num dos principais salões que tem lá em Jerusalém e eles vão alugar o salão na verdade é um salão que é dividido em duas partes tem o salão Ale e o salão B então família chamada família Goldberg eles vão lá e eles alugam o salão grande então já deixam reservado o salão grande para o casamento três semanas depois a noiva Goldberg recebe um telefonema de uma outra noiva chamada da família Silberberg então essa noiva fala olha eu consegui ter o telefone desculpa que eu estou te ligando não quero te incomodar mas eu estou casando no mesmo dia que você Baruch Hashem só que eu sou dos Estados Unidos então está vindo uma quantidade muito grande de familiares eu vou ter uma festa grande Baruch Hashem e não cabe no salão B eu queria saber se você pode trocar comigo e você fica com o salão B e eu fico com o salão Aleph porque senão não vão caber meus convidados todos lá no salão B então obviamente que no primeiro momento essa noiva não gostou os pais dela menos ainda de jeito nenhum não vamos trocar a gente chegou primeiro a gente já reservou esse salão a gente é ela que procure um outro salão mas um mês depois essa noiva Goldberg ela está estudando para Shavai Etze e ela lê a história de Rahel e Leá toda Braha que veio para a vida de Rahel quando ela abriu mão do próprio marido para não envergonhar a irmã dela e essa noiva falou será que é um sinal para mim que eu tenho que abrir mão eu posso fazer uma festa um pouquinho mais apertada mas vai caber coitada a outra noiva deve estar desesperada que ela não consegue salão quer saber eu vou abrir mão e quem sabe vai vir uma grande Braha eu vou pensar um pouco nos outros eu vou seguir os caminhos de Rahel e Leim e ela liga para outra noiva e ela fala olha eu pensei bem eu vou trocar com você de salão uau a outra noiva não conseguia acreditar ela manda Braha que a gente te ilumine que a gente mande Braha você não tem ideia do tamanho da bondade que você fez eu já estava desesperada não tem nenhum salão nessa data eu já não conseguia mais dormir você não tem ideia da bondade que você fez uma semana antes do casamento essa noiva recebe um telefonema de uma família dos Estados Unidos e fala olha é da senhora Goldberg senhorita Goldberg cinco então olha nós somos aqui dos Estados Unidos e Baruch Hashem a gente teve alegria que a nossa filha ficou noiva e a gente em breve vai fazer uma festa de casamento Baruch Hashem Deus deu pra gente muitas brahocas e a gente quer agradecer Hashem como que a gente vai agradecer Hashem exatamente quem a gente quer gastar com a nossa filha a gente vai gastar pra ajudar algum outro casal que está começando a vida então a gente procurou quem a gente vai ajudar decidimos que vamos ajudar quem vai casar nesse salão só que a gente ficou na dúvida tem dois salões tem o Salão Ale tem o Salão Beite o Salão Ale a gente descobriu que ele é maior provavelmente é uma família com mais condições o Salão Beite como é menor é uma família com menos condições então você pode ficar despreocupada o teu casamento está tudo pago com todos os detalhes fotógrafo banda flores tudo está na nossa conta a gente vai pagar pra você quando a gente pensa nos outros Hashem ele pensa na gente desdata Hashem três áreas na vida que a gente precisa mudar pra Roshanah Tshuva Filah e Tzedakah se a gente conseguir mudar nessas três áreas chegar em Roshanah e falar Hashem eu quero eu quero um ano diferente esse ano eu vou me esforçar eu não vou fazer cabaló eu não vou receber coisas pra minha vida que eu não vou conseguir nessas três áreas eu vou receber alguma coisa onde eu vou poder crescer investe em mim Hashem me dá mais um ano de vida que Bezrat Hashem eu vou usar pra te servir eu vou usar pra fazer o bem pras pessoas que Bezrat Hashem com essas mudanças que a gente vai fazer na vida que a gente possa ter uma Ketivah e uma Hatimah Tovah um ano com Brahot um ano com alegrias um ano que Bezrat Hashem possa vir o Mashiach e a gente possa se reunir todo mundo em Eretz Israel e em Yerushalayim Pagsamir por favor Transcrição e Legendas Pedro Negri